A gente chegou à noite lá no Uruguai, na cidade de Melo. A Nathalia e o Lucas estavam lá para receber a gente. Desde o primeiro momento foi muito impactante a fome e a sede que eles tinham de lá. E ela falou, meu, vocês vieram abençoar a nossa nação. E pode ficar tranquilo que eu já preparei tudo do dia de hoje. A gente, como assim, tudo do dia de hoje? Vocês vão falar em três rádios e em duas TVs, uma delas ao vivo e a gente, como assim? Bom, nesta oportunidade, Gerardo, estamos trazendo a nossa cidade a um grupo de jovens que se denomina Dunamis Movement. Um grupo que está compuesto ou integrado especialmente por jovens, jovens que vêm desde San Pablo. Interessante ver a galera de outro país ali super empolgada por aquilo que a gente está fazendo. Vendo que, pô, pessoas normais podem aí, sabe, fazer coisas diferentes. O que é Dunamis? Dunamis é um movimento, um movimento de homens que começou há dez anos atrás. Nós começamos com um sonho, o sonho de que podemos transformar a cultura de Brasil. E simplesmente a gente viu os olhos brilhando naquela rádio e eles cada vez mais perguntas e mais perguntas. E a gente via as pessoas sendo impactadas lá. Com certeza foi um dia de muito alcance e que a gente vai, um dia quando a gente chegar no céu, a gente vai saber os testemunhos de tudo aquilo que aconteceu naquele dia. E depois dessa maratona de rádio e TV, nós seguimos para um parque onde nós fomos fazer um momento de ativação sobrenatural com vários adolescentes e vários jovens, o que a gente chama de evangelismo sobrenatural, o caça ao tesouro, famoso caça ao tesouro. Díganle fuerte, eu abro meu coração para tudo o que vais a dizer-me, para tudo o que vais a dizer-me, em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Le damos um aplauso a Jesus. Nós vamos ouvir a voz de Deus e nós vamos expressar a voz de Deus. Número 1, levanta a mão. Número 1. Número 12, levanta a mão. Tudo bem. Número 1, olha para mim. E eu acho que a hora mais incrível é quando você percebe que não só o Espírito Santo está dentro de você, mas que ele pode fluir através de você. E aquele momento onde a gente, todos nós como time, a gente gritava 3, 2, 1 e eles viraram e eles começaram a entregar as palavras proféticas e você via, cara, a presença de Deus, o quanto aumentou naquele lugar, as pessoas chorando, as palavras sendo liberadas, encontros com Jesus, reconciliações, curas. Cara, foi com certeza um dos momentos mais impactantes daquela viagem para mim e ver o quanto a vida daqueles jovens foram transformadas naquela tarde. O que mais me marcou, na verdade, nessa ativação foi o momento que a gente viu algumas curas acontecendo. E uma das curas que a gente viu foi de um menino chamado Lucas, foi o nosso contato, na verdade, lá no Uruguai, e ele não conseguia dobrar o joelho dele. E eu tive uma queda e meu joelho saiu muito machucado. E aí o médico me falou, você tem uma provável rotura de menisco. E o que eu não podia fazer, basicamente, era isso que eu estou fazendo agora, nesse momento. O que você está fazendo agora, você não conseguia fazer. É, não tem coincidão. Uau! Glória a Deus, cara! Glória a Deus! Que animal, mano! Cara, acabou o momento. Glória a Deus, vamos para casa. O Igor está lá descansando, porque ele vai pregar à noite. Então a gente chega na casa e o Igor sai com a cara, tipo, toda feliz, renovado. Cara, eu estou pronto para pregar. Ele reúne o time. Pessoal, tenho uma bela notícia para vocês. Sabe o que Deus falou para mim? Eu tenho uma novidade. A gente falou, meu, e aí? Conta. O que você vai pregar? Ele falou assim, então. Deus falou assim, não sou eu que vou pregar, é um de vocês. E eu comecei a falar para todo mundo, galera, se prepara. Fui falando de um em um. Você que vai dar a palavra hoje, você vai dar a palavra hoje. E a galera começou a pegar ali no carro, revelação, palavra, para ver o que ia pregar. E foi muito legal que a gente chegou no culto e ninguém falou para mim. Eu falei assim, o Espírito Santo vai refalar para quem for pregar, você vem falar para mim. E no fundo, no fundo, eu acho que todo mundo sabia quem que ia pregar aquela noite. Ninguém veio falar comigo, mas aí o Thierry chegou com a perna bamba tremendo e ele falou, Igor, eu sinto que sou eu que tenho que pregar hoje à noite. E ele, cara, com muito medo, mas com muita ousadia, ele foi e ele trouxe uma palavra poderosa. Então eu queria passar a palavra, o microfone, para o meu amigo Thierry. Vem aqui, Thierry. Eu creio que ele tem uma mensagem muito poderosa para vocês esta noite. Amém? Graças a Deus. Buenas noches. Meu nome é Thierry, um pouco difícil. Esta noite eu queria falar sobre uma coisa muito importante que temos que ter em nossa vida, que é sobre fé. E cara, ele pegou o microfone, parecia que ele já fazia isso há anos. Cara, em uma outra língua, com uma naturalidade, com uma unção, cara, que eu nunca vi o Thierry se movendo naquele dia. Começa agora a confiar em Deus e alguém que já está contigo nessa situação. Começa a ouvir a voz do teu pai. A galera em prantos, a igreja inteira em prantos, a partir simplesmente de um coração sincero, dele poder ter expressado aquilo que o Espírito Santo queria fazer em obediência. Porque o Espírito Santo queria que ele pregasse e ministrasse naquela noite. E aí foi a igreja completamente tomada da presença de Deus, as pessoas tiveram encontros com Deus. Foi algo realmente fantástico. Cara, eu tenho certeza que depois daquele momento mudou a vida dele pra sempre, cara. Se você quer mais de Deus, se você quer um encontro genuíno, um encontro marcante com o Espírito Santo, vem aqui pra frente. E que nós vamos ver com você. A mesma unção que o Senhor Deus terá bom sobre as nossas vidas, nós vamos orar para que ele tenha essa unção, para que cada um aqui nessa noite receba a unção do Espírito Santo aqui nessa noite. Amém? Senhor Deus, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha a selar todas as palavras que foram lançadas aqui nessa noite, no coração de cada um aqui nessa noite. O Thierry aqui mandou muito. Quebrou tudo e aí no final, claro, o Espírito Santo apareceu, trouxe muitas curas, sinais, maravilhas, não foi? Estão sendo batizadas, foi animal, incrível. Mais um dia concretizado aqui no Uruguai. É isso aí, agora partiu, tramanda aí! Uhul! Aguarde! É isso aí, agora? É o reino teu, o poder teu é a glória por sempre, homem. É o reino teu poder, é a glória por sempre, homem. A glória por sempre, homem. A glória por sempre, homem.